Coloque o seu negócio na internet. Criamos e hospedamos o seu site, da sua empresa, dos seus serviços. Se você já tiver um site, nós podemos hospedar. Os contatos é pelo e-mail marcos.conteudoanimal.com.br ou pelo site conteúdoanimal.com.br barra sites ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui num vídeo mais um shortcut. Vocês estão vendo aqui, tem os arquivos que eu utilizo com certeza. E aqui já tenho duas timelines. Quanto mais para cima vai aparecer primeiro. Então tem aqui, ó. Tudo isso aqui definido, pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos gravar. Por quê? Porque toda vez que eu quiser fazer uma edição de um vídeo do conteúdo animal eu vou salvar. Então vem aqui, clica no salvar. Olha lá. Projeto. Então, aqui ó. Shotcut vídeos. Projeto. MLT. Então, o que acontece? Toda vez que eu for editar, imagina que eu vou lá e vou simular, fechar o... E abrir... Ah lá. Eu vou fechar o projeto. Então, normalmente quando nós abrimos o... O software da primeira vez aparece assim. Completamente limpo, mas não é isso que a gente quer. A gente vem aqui e vem abrir o arquivo. Aí eu vou escolher aqui... Projeto certo. Eu venho aqui, clico e abro, ó. Ele já puxou todos os arquivos que eu preciso. Já tem a primeira... Camada. Olha lá. Então, aparece toda vez o vídeo. É por causa disso. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vou até retirar aqui. Não interessa isso aqui. Então, vocês que editam vídeos para muitos clientes e querem ter um padrão, então... Ter um padrão para os meus vídeos de nerd. Tem um padrão para os meus vídeos de conteúdo de pedágio, eventos sobre animais. Eu já posso ter tudo separado. Não tem que ficar aqui e jogar todos os temas, criar. Eu tenho filtros, ó. Eu tenho filtro indefinido. Posso ter que colocar aqui, ó. Fim. Que é sempre a vinheta do final. Pronto. O vídeo vai estar aqui embaixo. Vou mostrar um vídeo. Vamos... Abrir... Um vídeo. Que a gente queira editar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos pegar esse vídeo. Esse vídeo vai primeiro... Abrir aqui, porque... Se eu for lá e abrir o gerenciador de arquivos... O gravador que eu estou fazendo... O gravador de tag que eu estou fazendo esse vídeo vai parar. Certo? Não é isso que a gente quer. Certo? Então, tá. Esse vem aqui para o vídeo. E você escolhe e joga para cá. Joguei o vídeo. Tá? Eu vim e jogo... No link de conteúdo, ó. Já vem aqui. Pronto. Ó. Aqui está sempre a máscara. Olha lá. O vídeo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... E puxar. Vim aqui. Remove essa parte. Pronto. O vídeo está super pronto. Já tem a... Vinheta do final do vídeo. Ela mostrando todo o vídeo. Com a... E aqui... A vinheta de inicial do vídeo. Porque antes de fazer isso é chato. Eu tinha que... Selecionar todos os arquivos. Jogar para aqui dentro. Eu jogo... Fazer toda vez. Pô. É um ganho de tempo. Considerável. Então, se vocês editam... Estão iniciando no shortcut. Ou já não estão iniciando. Mas não sabiam dessa possibilidade. Se inscreve aqui no canal. Convida seus colegas para se inscrever. E estudo. Os comentários deixem aqui embaixo. E a gente vai para a vinheta aqui. Para essa parte aqui. Certo? Valeu pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Do conteúdo animal.com.br Se você gostou. Se inscreva no canal. Aqui à esquerda. Ou visite nosso portal. Sobre demais. À direita vão ter... Link para dois vídeos. Um que o YouTube acha. Que vocês vão gostar. Outro último vídeo. Que eu postei no canal. E um link aqui para se inscrever. Comentários. Deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.